E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura do livro do Apocalipse de São João, capítulo 14, versículos 1 a 5. Eu, João, tive esta visão. O Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião. Com ele, os cento e quarenta e quatro mil que tinham a fronte marcada com o nome dele e o nome do seu pai. Ouvi uma voz que vinha do céu. Parecia o barulho de águas torrenciais e o estrondo de um forte trovão. O ruído que ouvi era como o som de músicos tocando harpa. Estavam diante do trono, diante dos quatro seres vivos e dos anciãos e cantavam um cântico novo. Era um cântico que ninguém podia aprender. Só os cento e quarenta e quatro mil marcados que foram resgatados da terra. Eles seguem o Cordeiro aonde quer que vá. Foram resgatados do meio dos homens como primeira oferta a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca foi encontrada mentira. São íntegros. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo vinte e três. É assim a geração dos que buscam vossa face ao Senhor Deus de Israel. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. É assim a geração dos que buscam vossa face ao Senhor Deus de Israel. Quem subirá até o monte do Senhor, quem ficará em sua santa habitação, quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige somente para o crime. É assim a geração dos que buscam a vossa face ao Senhor Deus de Israel. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram e do Deus de Israel buscam a face. É assim a geração dos que buscam vossa face ao Senhor Deus de Israel.